A partir de hoje, as empresas de telefonia fixa e móvel que aderiram ao Plano Nacional de Banda Larga começam a oferecer o serviço de internet mais barata para a população. A partir de hoje, moradores de 344 municípios vão poder contratar internet com velocidade de 1 megabyte por segundo a R$ 35. O valor cobrado faz parte do Programa Nacional de Banda Larga, o PNBL. O objetivo é oferecer acesso de internet rápida para a população a preços mais baixos. O serviço será oferecido por quatro empresas de telecomunicação. Segundo o Ministério das Comunicações, a expectativa é que até o final do ano, o número de municípios atendidos chegue a 544. O valor do serviço pode chegar a R$ 29,90 nos estados onde há isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Qualquer pessoa pode solicitar o serviço. Basta entrar em contato com a operadora de telefonia e pedir a migração para o pacote de internet do PNBL. Informações sobre as cidades e os contratos assinados com as operadoras podem ser acessadas pelo site do Ministério das Comunicações.